Eduardo, explica um pouco o que é a Datora Mobile. A Datora Mobile é uma MVNO no modelo autorizada no Brasil. Nós fomos a primeira MVNO no Brasil e nós temos uma operação totalmente voltada para o mercado de M2M e IoT no Brasil. Quais têm sido as estratégias da empresa para crescer aqui no Brasil? Dentro desse mercado de nicho, a Datora Mobile constituiu toda uma equipe, uma estrutura e um processo voltados para o segmento de M2M e IoT. Nós temos todo um time técnico de pré-vendas, um time de pós-venda, de atendimento, as plataformas e as soluções bem customizadas e bem voltadas para o entendimento do mercado de IoT no Brasil. Como que vocês diferenciam M2M de IoT? Porque muita gente usa essas duas siglas como sinônimos. É uma boa pergunta. Basicamente, o M2M é a venda de conectividade. A Datora tem a parte de conectividade como seu pilar, como seu core business e todos os serviços de valor agregado da conectividade. Ou seja, a gente oferece plataformas de gestão, serviços digitais para os nossos clientes, serviços de LBS, plataformas de consumo, plataformas de manuseio do próprio SIM card, do próprio consumo com os nossos clientes. A diferença para o IoT é que o IoT já vai para o ecossistema de IoT. Então, nós correlacionamos a conectividade com o device e com a aplicação. Esses três elementos em conjunto formam a IoT. A IoT é sempre trabalhada em um conjunto de parcerias, parcerias estratégicas para cada uma das verticais. Então, quando a gente presta um serviço de conectividade com as nossas soluções de valor agregado da conectividade para um cliente, o cliente traz também a sua parte de devices e a parte de aplicações e a gente participa do processo de homologação da solução fim a fim. Isso garante o processo de IoT como a solução integrada e homologada fim a fim. Como que você avalia o papel das operadoras virtuais e das operadoras competitivas para o desenvolvimento do setor de telecomunicações? Eu avalio de uma forma muito positiva. Tradicionalmente, as grandes operadoras atuam nos seus mercados principais do consumer e do corporate e existem muitos mercados de nicho no Brasil que precisam ser bem atendidos e bem desenvolvidos. Um deles é o nosso mercado de conectividade, de machine to machine e de internet das coisas. A Datora vem cumprindo esse propósito, vem crescendo cada vez mais nas soluções, nas melhorias e nos processos e vem buscando cada vez mais resultados melhores do mercado. Qual o potencial desse mercado? Quer dizer, hoje IoT, M2M acabaram sendo palavras de ordem, todas as empresas têm falado sobre isso. Como que vocês enxergam a adoção disso pelo mercado corporativo? Muito forte, cada vez mais forte. É um dos principais mercados de telecomunicações que cresce no mundo e no Brasil. Existem pesquisas, estudos do Barometer que já apontam que grandes empresas dobraram a escala de consumo de soluções de IoT em suas corporações nos últimos 12 meses. Isso escala no que diz respeito a mais de 50 mil tipos de coisas conectadas. Isso só demonstra a adoção e a importância desse mercado. A gente fala aqui isso de uma forma simples que é a automação conectada. Então, todos aqueles processos que já são automatizados, mas agora de uma forma conectada. Isso significa redução de custos para as empresas, geração de novos processos de eficiências e também geração de novas soluções e de novas receitas para cada uma dessas organizações em diferentes aplicações. Outra tendência é a transformação digital. Do ponto de vista do setor de telecomunicações, como a transformação digital pode melhorar a qualidade dos serviços prestados? Isso é muito importante, porque cada vez mais a gente tem que levar a transformação digital para o nosso cliente final. Aqui na Datora a gente já aplica soluções desse tipo, principalmente relacionado à gestão da conectividade. Então, nossos clientes já utilizam a plataforma de gestão com soluções digitais, onde o cliente diretamente tem acesso a ações, a intervenções e a manuseios da conectividade conforme a sua necessidade de negócio. Ou seja, ele pode bloquear, desbloquear, acompanhar o consumo, tomar uma decisão de operação relacionada ao seu negócio. Fora as questões de atendimentos digitais e de vendas digitais, que vêm crescendo cada vez mais o nosso mercado. Então, sem dúvida nenhuma, a transformação digital é fundamental, não somente para o crescimento do mercado, mas também para a sobrevivência e sustentabilidade das empresas. Qual é a importância de seminários como o da Telcomp? É muito importante. A Telcomp tem um papel muito de disseminar as boas práticas, disseminar as melhores práticas dentro do Brasil e consegue congregar dentro de um ambiente muito positivo e muito rico de informações e de know-how e de benchmarking, e trazendo várias competências e capacidades para as operadoras e para o mercado. Obrigado. Obrigado.